Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu estou aqui com o meu primo Oi, beleza? Ah, ele fica todo tímido, né? No vídeo, assim. Ele tá aqui com o Ronnie É o Chirica. É o mascote. E hoje a gente veio fazer uma... Brincadeirinha! Ah, que caiu do chão! A gente vai fazer um dia irritando minha mãe. Agora são umas duas da tarde E a gente vai fazer umas quatro, cinco coisas, tipo umas trollagens com ela E eu trouxe meu cúmplice, né? É, eu trouxe meu cúmplice pra participar Pra não me ferrar sozinha. É, não sei de nada. E é isso, vamos começar Gente, gente, pra primeira trollagem, eu pensei em fazer uma coisa meio básica, assim, que todo mundo já fez Que é colocar fita na porta pra ela dar com a cara, né? Então eu pedi pra minha vó Fita transparente, né? Fita creme. E o Luca tá aqui e a gente vai colar, né? A gente acha que vai colar ela na porta do meu quarto E daí vai chamar minha mãe. E eu acho que ela... Não bate lá. E aí eu vou botar... E eu acho que a minha mãe vai cair, porque eu acho que eu nunca trollei ela, tipo, no meu canal E aí eu acho que ela vai cair. Mas isso é uma revanche daquele vídeo que ela me trollou, vocês lembram? Faz tipo um ano aquele vídeo Que ela trollou eu... E o Luca tava naquele vídeo também Eu? Sim, naquele que ela disse que meu canal foi excluído e tal Eu só vi É, ele só viu. E é isso, a gente vai colar na parede, vai chamar ela e eu espero que ela... É um escrito de qualidade É, de qualidade, conteúdo Ó, a gente tá colando aqui Só que o quarto dela É bem ali, ó E aí dá pra ver ela deitada, então tô com medo que ela escute Mas eu vou tentar, e é isso Ó, a gente colocou a fita ali E a gente resolveu botar, tipo, no pé dela Porque a gente achou que ela ia enxergar se fosse, tipo, pra dar no rosto dela Então, a gente vai chamar ela e esperar que ela venha Tá? E essa câmera eu vou deixar aqui no tripé mesmo Porque eu sempre, tipo, na cara dela Porque eu sempre deixo minha câmera quando eu termino de gravar em cima do tripé no meu quarto Então eu acho que ela não vai desconfiar, tá bom? Vou só fechar aqui o visor Eu vou chamar ela, vamos lá Ô, mãe! Vem cá! É sério! Eu preciso te mostrar uma coisa É importante! Por favor, vai aí! Vem! Luciana! É sério! Por favor! Que saco, vem! Não! Não, mas vem! Não! Vem! Não! Luciana! Não! Corre! Não! Poxa vida! Sim, Lili! Trolada! 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 Um dia irritando minha mãe Ai, mano! É verdade! Ô, meu Deus! Isso nem foi nada! Isso nem foi nada! Vou ter que fazer nada, vou ter que ficar deitada morta! Então você só... Eu fiquei com medo porque você ficou parada Eu pensei que você não ia entrar Gente, a primeira trollagem foi aquela arma da fita Foi meio idiota, mas era só pra ela entender que ia ter trollagem Daí ela acha que vai ser coisa besta, entendeu? E aí... Eu falei pra ela depois Que ia ser uma por dia, não sei o que Eu acho que ela acreditou Então eu e o Luca tivemos uma ideia Acho que na verdade eu vi isso no vídeo do Rangel Que ele fez com a mãe dele De ficar ligando várias vezes no desconhecido pra mãe dele Eu vou tentar fazer isso com a minha mãe Eu vou tentar pôr o meu celular aqui no desconhecido Depois eu mostro pra vocês Ele quer ver o vídeo da Dani? Ah, né? Ele quer ver o vídeo da Dani? Meu Deus, tá muito escurada na cara, né? Olha aqui vocês pra mim Não, sério Alô? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu liguei umas 15 vezes. Eu liguei umas 15 vezes. Eu liguei umas 15 vezes. Estava preocupada? Por quê? Eu estava pensando que eu atendia algumas vezes. Eu pensei que estavam clonando o meu telefone quando eu atendia. Porque quando eu atendia eu não falava nada. Eu tirei e botei no desconhecido o meu celular. Eu liguei umas 15 vezes. Eu já achei que tu estava puto na cara. Eu estava preocupada, na verdade. Achei que estava cololando o teu celular. Ah, sei lá. Segunda trollagem concluída. Então agora a gente vai fingir que derramou slime no sofá. Porque minha mãe não testa slime, gente. Mas é isso. Vamos jogar. Gente, eu peguei uma slime branca normal. Meio grudenta. E olha o que eu fiz. Eu esforri um pedaço do sofá com fita. Ó, assim. Tipo, não está aparecendo. Daí a gente vai pôr a almofada assim, ó. Tipo, cuidado para não grudar. Não grudar na almofada. E vai tacar uma slime ali. E vai dizer que grudou em tudo. E vamos ver a reação dela. Ah, trouxe o tênis. Grudou sem querer. Grudou uma slime aqui. Eu ia te dizer que vai pagar uma capa nova. Olha ali. Meu Deus. Cara, ela fez... Eu nunca para jogar essas insolimes tudo fora. Cara, ela fez uma cara muito de curiosa. Muito. Tu pegou muito brava, né? Apareceu? Apareceu, eu acho. Deixa eu só aguardar aqui. Cara, eu ia ter... Eu ia dizer assim, Malu. Eu que não esperou eu falar. Que eu ia dizer assim, Malu, eu vou... É que eu acho que tu percebeu. Eu não percebi só quando tu começou a rir. Cara, deixa eu botar aqui o pote. Ela caiu muito. A minha voz tava aqui. Ela aparece no meu vídeo. Eu só fui pra lá. Eu mandei ela lá na cozinha. Porque senão eu ia começar a brigar. É que eu fiquei com medo. Começar a brigar muito com o meu. Cara, eu fiquei tão puta que eu não consegui brigar. É que já grudei em slime. Não, é porque eu já botei as slimes tudo lá pra trás. Porque eu não aguento mais. A minha casa inteira, todas as roupas da Malu tem slime. E é isso, mas aí eu comecei a rir porque eu fiquei meio com medo. Tadinha. Mas é que a mãe tem muito ranço de slime. Muito? Muito. É que a minha casa tá toda estragada de slime. A mãe caiu em todas as pegadinhas até agora. Maria Luisa! O que? O que? Tá todo comido, cara. Tá comido? É trollagem. Não é o teu. É o único que a gente pegou já ruído antigo só pra tu achar que tá. Ai, Maria. O teu tá inteirinho lá na minha bolsa. De verdade. De verdade. Olha, nem é a marca. É, nem é o meu. Vai. Cara, tu foi pegar e eu não tava gravando. Gente, explica por que tu ficou tão mal por causa do carregador. Porque o gato já rueu uns mil carregadores. Meu Deus, olha aqui, ó. Eu guardo porque eu não tenho nem coragem de jogar fora, cara. Eu tava procurando do computador, ó. Olha aqui. O que ele rueu do computador. Mas isso faz tempinho já. É isso? Imagina. Eu e o Luca, a gente fez o seguinte. Não, ele rueu três originais. Não, mas não foi ele. Foi a Malu. Depois eu comprei três, né, tipo, não originais. Ele rueu também. Tu fez isso? É, um carregador que tava funcionando. Não tava funcionando. Ele tava estragado. Tipo, ele é aquele dos mais vagabundos, sabe? Daí não funcionava. E daí eu, tipo, dei uma ruida. Ele rueu esses dias? Ele rueu um carregador mais esses dias. Daí eu botei ali pra trolar a minha mãe. O original? Eu quero o meu carregador. Põe aqui pra carregar o meu celular. E daí não deu pra eu filmar direito, porque ela veio pegar o carregador e tal. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham. Não foi legal. Foi, sim. Essa do carregador, eu juro. As outras eu não dei muita bola. Todas as outras ela tava, nossa, que fraco. Eu tô... Agora, essa do carregador, meu coração... Ela começou a quase chorar. Ela tá bem vermelha. Ela tá bem vermelha. Porque, cara, foi aqui uns dois meses que ele rueu o teu e eu tive que comprar mais um. Sei lá, eu já comprei uns... Eu comprei seis carregador de... De... Celular. Macbook. Do Macbook, do computador mesmo. É, mas quase foi falência você comprando carregador. Aí, depois que eu liroeu os três originais, eu tive que comprar três falsificados, porque eu não dava mais pra dar conta de liroeu. Daí, agora, ele nunca mais tinha ruído. Eu sabia que a minha mãe ia ficar... Porque ela tava toda estrelagem. Ai, que fraco. Não sei o quê. Eu sabia que ela ia ficar muito pistola. Ah, mas aí foi. Então tá, posso ir lá terminar meu macarrão? Um beijo. Não, pode ir embora. Então, gente, se inscreve no canal. Eu vou tentar... Se inscrever no canal. Dá like no vídeo. Me segue em todas as redes sociais, que é tudo Malu Altman. Eu pedi sugestão de vídeo lá hoje. Então é Malu Altman. Segue bastante no Instagram, senão você nunca vai participar dessas coisas, da ideia de vídeo. Manda perguntas. Chatechadíssimo. Então é isso. Então é isso. Beijos. Tchau. Mas é verdade. Tchau. 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 Tchau.